Elio continua seu discurso respondendo à alegação de Jó de que ele não obteve vantagem tentando viver uma vida sem pecado. Elio argumenta que devemos viver corretamente em resposta à justiça de Deus e não com o objetivo de obter alguma recompensa. Além disso, Elio afirma que Deus é onisciente e por isso Jó insulta a Deus dizendo que ele não tem conhecimento de seu sofrimento. Elio dá um conselho importante a Jó e serve também para nós hoje em dia. Ele diz assim, Jó, ainda que você diga que não vê a Deus, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Verso 14 Por vezes a pressão das diversas circunstâncias como que cegam os nossos olhos, o nosso entendimento para perceber o cuidado de Deus. Mas Elio tem razão. O fato de não vermos a Deus não é indicativo de que ele esteja inativo. Deus está sempre ativo e aquilo que nos aflige está na primeira linha da lista de prioridades dele. Podemos e devemos clamar. O nosso Pai Celestial está atento e preparando maneiras de resolver aquilo que pesa sobre nós. Hoje, agora, é o momento de clamarmos a Ele, pois é o nosso advogado que intercede por todos nós. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família. E a saudade é oаньше. D noito. Erma é o país.